Que dia é hoje, Eloilson? Segunda-feira, você tá esquecido? Segunda-feira é dia de quê? Hoje é dia de lavar louça? Não, segunda-feira é dia de você ir pro jogo, não é assim que você diz? Pro jogo. Hoje tem jogo, não tem? Hoje tem jogo. Hoje tem jogo, mas hoje tem também louça pra você lavar. Não arredo o pé daqui sem antes lavar essa louça. Não arredo nem a pau, viu? Vai de novo, dizer que vai pro futebol. Pois é. Depois, varrei a casa. Puta que pariu. É assim. Tem até a casa varrer? É, vai varrer a casa, vai lavar a louça. Vai banhar os meninos já? Os meninos já, pode deixar que eu banho. Vai banhar os meninos. Puta, que banho. E é bem lavadinho, viu? Bem lavadinho. Se ficar suí, o que que acontece? Lá quando terminar lavar a pia, que pia também é louça, deixa tudo organizado. Se ficar suí, o que que acontece comigo? Não vai pro jogo. Não vai. Cancela? Cancela o jogo. Na hora. Eu vou estar lá no grupo dos meninos lá, que não posso ir pro jogo porque tá serenando. Partida cancelada por falta de obediência, que não lava a louça. Não, não, pai. Pelo menos não faz vergonha a mim, não. Ora, mas... Tu diz que é porque eu tô gripado. Não. Ainda que os meninos vão ficar sabendo que eu lavo louça. Mas todo mundo sabe. Onde te mais meninos faz tempo. Não me faça vergonha, não, filho. Não, não é vergonha lavar a louça, não. É vergonha fazer o que é errado. Mas eu tenho vergonha. Beber cachaça, botar chifre na esposa é errado. Mas lavar louça não é errado, não. Os outros meninos lá, nenhum lava louça. Como essa é essa? Eles dizem que não lava, não. É o que eles dizem, né? Não é as piadinhas que contam lá no grupo. Não é as piadinhas. Eu perguntei lá pros meninos lá do jogo lá, e eles dizem que nenhum lava louça. Como essa é essa? É porque tu tem coragem de dizer que lava? Tu tem coragem de dizer pra eles lá que lava? Eu perguntei não. Eu perguntei pra eles que não lava, não. Porra, e eles também dizem que não lava, não. Mas é só enganando eles. Não. Eu fico só enganando eles lá. Pois tá. Lava bem lavadinho aí, viu? Tchau. Você quer um cafezinho? Pronto. Depois que você termina, você faz o café. Esse é dos bons, viu, galera? Quer tapioca? Também. Tapioca é bom, né? É. O café é bom. Os cujos? Não. Aí desse jeito, você vai acabar com tudo. Ovo frito. Tchau. E aí, tá bom assim? Tá. Tchau.